e vamos aqui na moto ainda meu Deus do céu não dá não 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 a gente vai cair aqui olha aí acabamos caindo aqui não 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 vai cair deixa eu parar aqui sem condições nenhuma de andar de moto de carro numa rua dessa aqui né todos buracados aqui quando chove né lama pura sentiu aí tá aí ó pessoal moradores aqui né dificuldade muito grande a gente tá de moto aqui dentro do bairro do caju né registrando qual o nome dessa rua aqui neném rua 66 aqui do bairro caju isso aqui quando chove isso aqui fica a lama pura né fica melhor ainda né essa nova maricá aí né registrada aí entendendo tá aí a gente tá fazendo uma trilha aqui de moto vendo situação aqui o abandona aqui você viu que a gente quase caiu é de moto em bom a gente tá aqui ainda com os moradores daqui do bairro mostrando para vocês aí a dificuldade muito grande mesmo de andar até pé você viu que quase cair da moto tem rua 66 aqui no caju